Por meio de denúncias, a polícia militar prendeu um rapaz de 18 anos que estava foragido da justiça no fim de semana em governador Vladares. Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram até a casa do suspeito para prendê-lo e no momento da abordagem ele fugiu pelo telhado. Depois de rastreamentos, o rapaz foi encontrado escondido atrás de um carro. Durante buscas no imóvel, foram apreendidas 15 porções de maconha, cordão e pulseira de ouro, celular e quase mil reais em dinheiro. Segundo a polícia militar, o rapaz possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e também dois homicídios. Vai responder agora tudo isso aí. Que coisa, né gente? É, cada qual escolhe o que quer ser na vida, né? Eu não posso falar em nada aqui. Meu Deus.